Música E o seu adversário, o Corder Vermelho, representando a Academia Artes Marciais Barreiro, o Corder Vermelho, representando a Academia Artes Marciais Barreiro. Música Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta, continuando aí o evento, mais uma luta de boxe, categoria T66kg. Vamos acompanhar aí o atleta com os detalhes nas luvas em azul, Walter do Carmo, que representa duas equipes, Avalanche Team, barra BKW Sports. Ele vai enfrentar o atleta com os detalhes nas luvas em vermelho, que é o Robert Tadeu Novaes, representando a Academia Artes Marciais Barreiro. E nós vamos começar esse combate, previsão, três rounds de dois minutos. Vamos com tudo, categoria 66kg, o árbitro é Cacau Martins, X1 Combate. Vamos com tudo, segunda luta de boxe, para você que acompanha a nossa transmissão ao vivo. Já começam ali os dois atletas, já começam sem estudo, já começam indo partindo para cima e parte com tudo. O Walter com os detalhes azuis e o Robert com os detalhes em vermelho, nos punhos. Os dois, ambos com as luvas da MKS, um dos patrocinadores oficiais aqui do X1 Combate. Parece que tem uma envergadura melhor ali o Robert, um pouco mais alto. Já tenta um jab, indireto, acaba entrando limpo aí no rosto do Walter. O Walter acaba reagindo, vai para cima, acaba acontecendo o clinch entre os atletas. Cacau Martins entra no meio, separa, vamos com tudo. Tenta reagir ali o Walter. Proporciona o clinch, o Robert. Stop, 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 stop. Grita ali o Cacau Martins. Já vai para o clinch nova mais uma vez. Não vira o rosto. Orientações ali do professor Cacau Martins para o atleta Robert Tadeu. Vem tentando encurralar ali o Walter. Está aí, mais uma vez. O árbitro Cacau Martins chama a atenção ali do Robert. Minha nossa, entra ali e vem com tudo o Walter. Parece que o Walter agora está começando a se soltar mais no combate. Tira um ponto do adversário Robert Tadeu. Novaes, o árbitro Cacau Martins por virar o seu rosto ali durante o combate. Faz a marcação ali com o jab e o Robert. Vai tentando aproximação o Walter. Tenta um diretaço, stop. Mais uma vez, cabeça baixa. Chama a atenção ali Cacau Martins do atleta Robert Tadeu. Consegue um bom uppercut ali o Walter. Clinch dos atletas. Mais uma vez. Agora ele chama a atenção do Walter por bater na nuca do seu adversário. Tenta um jab direto, mas é fim de primeiro round. Luta entre Walter do Carmo e Robert Tadeu Novaes. Uma luta que foi durante um bom tempo interrompida pelo árbitro para poder chamar a atenção dos atletas sobre a movimentação deles dentro do ringue. Acabou até tirando um ponto do atleta Robert Tadeu. Você que está acompanhando conosco, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com o segundo round. X1 Combat, oitava edição. Diretamente de contagem em Minas Gerais. Segundos fora. Vamos com tudo para o segundo round deste combate de boxe. X1 Combat, oitava edição. Vem tentando aproximação ali o Walter. Reage bem, vem reagindo bastante agora o Robert. Vem sem medo de ser feliz. Cruzado. Os atletas vão para o tudo ou nada. Já neste segundo round. Vão com tudo. Os dois fecharam os olhos. Trocação franca. Entre Walter do Carmo e Robert Tadeu. Vem tentando a reação ali o Robert. Até porque ele perdeu um ponto no primeiro round. Precisa recuperar nesses dois rounds restantes. Tenta aproximação ali o Walter. Jebe direto, responde o Robert. Vem mais uma. Minha nossa! Entrou um diretaço do Robert. Acabou até caindo o protetor bucal do Walter do Carmo. Interrompe a luta ali o árbitro Cacau Martins. Aê! Tá aí! Acaba chamando a atenção do atleta. Pede para que ele morda o seu protetor bucal para não deixar cair de novo. Os dois atletas. Trocação franca. Acaba passando no vazio os golpes. Acaba acertando um direto o Robert. Bem absorvido, inclusive, pelo seu adversário! Lindo cruzado na região de linha de cintura agora. O Walter consegue fazer com que o árbitro abra a contagem para cima de Robert Tadeu. Vai para cima mais uma vez os dois atletas. Vem com tudo. Vem tentando afastá-lo através do ombro. Interrompido ali pelo árbitro Cacau Martins. Mais uma vez. Clinch dos dois atletas. Chama atenção de novo. Tá conseguindo uma boa pontuação também neste segundo round o Walter do Carmo. Ele que tá com os detalhes nas luvas em azul. Tenta aproximação. Tenta golpear o rosto do seu adversário. Tenta tocá-lo pelo menos. Se fecha ali o Robert Tadeu. Vem para cima dele. Vem com tudo o Walter. Então, rompe o árbitro Cacau Martins. Tenta aproximação de novo. Vem o Walter! Não abriu contagem o Cacau. Achou que ele acabou perdendo o equilíbrio. Tá aí. Fim de segundo round. Que luta, hein? Meu Deus. Walter do Carmo versus Robert Tadeu. Você que está acompanhando conosco. Obrigado pela sua audiência. X1 Combat. Edição de número oito. É a segunda luta de hoje. Categoria até 66 quilos. E nós ainda temos luta e luta e luta. Na tarde e noite. deste sábado, dia 19 de novembro. Estamos ao vivo aqui na Academia. Tim Maori em Contagem, Minas Gerais. Do Carmo versus Robert Tadeu. Octógono fechado. Consulta os atletas. Cacau Martins e Itaí. Vamos para o terceiro e decisivo round. Respeito ali entre os atletas no centro do octógono. Mas vem para cima o Walter. Tenta reagir e tenta recuperar ali os pontos perdidos. Nos dois primeiros rounds o atleta Robert Tadeu. Vira o rosto de lado mais uma vez. Acaba sendo golpeado. Pelo atleta Walter do Carmo. Interrompe a luta ali o Cacau Martins. Abre Contagem. Está aí, boxe. Abre Contagem contra Robert Tadeu. Vai selando a sua vitória. Walter do Carmo. Tenta reagir o Robert. Chebe direto. Tenta mais um direto. Acaba ficando na guarda do Walter. Walter reage. Walter vem com tudo. Deixa o seu adversário em maus lençóis. Interrompe a luta mais uma vez para abrir Contagem. O árbitro Cacau Martins. Ih, abaixou o atleta. Já fez a negativa. E não volta mais para o terceiro round. O atleta Robert Tadeu. Vitória de Walter do Carmo. Nesta segunda luta de X1 Combat. Daqui a pouco a gente volta com o anúncio e o resultado. O resultado oficial do vencedor deste combate. O resultado oficial do vencedor deste combate. Não, não troquei ainda não. Está na metade ainda. Está bom. A foi na gente volta com o anúncio. É o objetivo. A gente volta. A gente volta. Sim, vai com a gente. E a gente volta. E a gente volta. É o objetivo. É o objetivo. O objetivo. Muito bem, senhoras e senhores. Antes de darmos o resultado oficial do vencedor deste combate, o árbitro Cacau Martins interrompeu a luta a 1 minuto em 5 segundos do terceiro out. Sendo assim, vitória por localte técnico do corner azul, Roberto Carlos! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!